Música 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 Eu sei que a zima foi boa, várias referência brava O mínimo que a gente tem que fazer é dar palma aí Gritar pra um com os moleque, entendeu família? Tudo de graça Mas você torce pro São Paulo Barulho quem gostou das zimas de OKAY Barulho quem gostou das zimas de OKAY Engraçado, mano Deu de obreda pra eu acere tudo que vai Então volta com a sua mão pra cima Zona Leste da cidade de São Paulo, capital Geral, caralho E aí DJ Ares, conta pra lá É ela do P, é ela do P, vamos fazer a zima Só pra rir, só pra rir 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 E botar pra acelerar Oi Polo... 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 Estou das duas, vou prolar E botar pra acelerar Oi Polo... 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 Planbar... Amarra, zero rima, zero, zero, zero talento Eu sei que eu sou o aparelho Trava de estrava no plano No popô, sempre maçando Tanto arquitetano, mano, sem maldade Sabe que agora você não joga truco Você queria ganhar, mas hoje você trombou Um curia maluco Passa no peito, vem fazer um grito mesmo Se não gostou, tá ligado Máximo respeito, doutor Salta ali Vê, vê, vô Por isso, parça, que aqui eu já não te pouso Eu tipo um rugoso, realmente eu sou zero talento Você se fudeu que eu sou sem discurso Você não entendeu o porquê você vacila Vai fazer daquilo aí, faz a fila Bate no peito, você é um gorila Você se fudeu, eu sou um gocicila Por isso, parça, você é um loco Agora entende porquê o fogo é dobre Porque a gente acha um dobre Realmente coloca a mão pro ar E começa até a acelerar Não sou de torcida organizada Cheguei na batalha pra bagunçar Como se fosse bagunça Eu vim para bagunçar sua casa Por isso que agora você se atrasa Sua rima não é pela NASA Ok, ok Barulho quem gostou das imãs de dobre Barulho quem gostou das imãs de ocai Vou prestar a próxima fase Mas muito, muito barulho pro meu mano